O sítio arqueológico foi descoberto no município de Dona Francisca, na região central do Rio Grande do Sul. Isso só aconteceu por conta das enchentes que atingiram o estado em maio deste ano. Moradores e agricultores do município encontraram em uma lavoura de arroz alguns vestígios como pedras lascadas e cerâmicas do povo guarani que habitaram o local há cerca de 10 mil anos. Os arqueólogos da Universidade Federal de Santa Maria estão fazendo um trabalho de mapeamento para identificar e também limpar os itens encontrados para que possam começar um estudo mais técnico do sítio e entender todas as questões que envolvem a ocupação humana em relação ao meio ambiente. Interessante, né?